E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou Fabrício e hoje para mais um top editoras nacionais E hoje vamos falar da Grow Essa editora que já está há muito tempo no mercado E que já colocou muito jogo na mesa da galera aí quando era mais nova O meu quinto colocado é San Juan O San Juan é um card game baseado em Porto Rico A ideia do jogo é simular em escala menor a experiência que você tem no Porto Rico E ele é um card game simples No seu turno você escolhe um dos personagens que vai dar uma ação para todo mundo que está na mesa E uma ação especial para você O diferencial para o Porto Rico é que ele é todo resolvido em cartas Então você vai usar cartas para fazer as plantações, para ganhar dinheiro Construir estruturas para facilitar o seu mercado Para quem gosta do Cast of Burgundy Também tem o card game do Cast of Burgundy Que é na mesma vibe do San Juan Numa escala menor, vender a mesma experiência do que o jogo em escala maior Meu quarto colocado, Istambul Em Istambul você é um mercador que tem que distribuir seus trabalhadores pela cidade Obviamente a cidade de Istambul Cada tile representa uma parte da cidade que tem uma função diferente E na distribuição dos seus trabalhadores você vai fazendo o que cada tile diz O interessante do jogo é a distribuição dos seus trabalhadores Você não aloca ele normalmente como qualquer outro jogo Você precisa ir distribuindo eles e fazendo uma trilha de influência Isso deixa o jogo bem maneiro e bem difícil de jogar A marcação entre jogadores para você poder ocupar um tile e não deixar o outro jogador fazer Deixa o jogo bem bacana Meu único ponto negativo para ele é que dependendo da disposição dos tiles Você consegue ficar fazendo um movimentozinho repetido para conseguir fazer ponto Tem um esquema de rubi lá, cara, que se você ficar repetindo ele você pega rubi muito rápido Então você precisa que os outros jogadores te marquem para que isso não aconteça Mas isso é na dificuldade média do jogo O jogo tem alguns níveis de dificuldade que deixam ele mais interessante ainda Se você não jogou Istambul, jogue porque é uma boa experiência E o meu terceiro colocado é o Cast of Burgundy No Cast of Burgundy cada jogador tem que montar o seu reino Botar castelo, botar o pasto, fazer comércio marítimo Colocar casas públicas para te ajudar no comércio, contratar trabalhadores Enfim, cada um tem que tomar conta do seu reino Mas o que eu acho muito maneiro nele é a junção das mecânicas Ele tem um esquema de enrolamento de dado com tile placement que é bem legal Não é só pegar o tile e colocar, o tile tem que dar match com o número do dado que você tirou E isso deixa o jogo bem desafiador E por ter a mecânica de set collection Você tem que ficar muito ligado em como você vai gastar os seus dados Às vezes é melhor botar um tile mais fraquinho Mas que vai fazer um set collection bacana para você pontuar mais Um exemplo disso são os tiles de animais Onde quanto mais animal do mesmo tipo você colocar na mesma área, mais pontos você ganha Então às vezes você tem que abrir mão de pegar aquela mina para ganhar dinheiro Para colocar um campozinho com três cabras O meu segundo colocado, Porto Rico Porto Rico está entre os clássicos dos jogos de tabuleiros modernos O lance de você escolher um personagem Onde todo mundo vai fazer a ação igual E você vai ter só uma ação extra diferenciada Deixa o jogo super desafiador Por que disso? Porque às vezes você vai escolher uma ação Que pode ajudar mais outro jogador do que você Então você tem que ficar ligado nas suas mercadorias Nas mercadorias que os outros jogadores têm Porque se você escolher um mercador É capaz de você ajudar mais os outros do que a você mesmo Então ele deixa de ser um jogo simplesmente de montar estruturas E coletar recursos para ser um jogo de seleção de ação O Porto Rico é definido na hora que você vai escolher essas ações Se você escolher errado, você pode ajudar mais o seu outro companheiro O esquema de colonos, onde o tempo do jogo é variável De acordo com a forma de contratação Se vocês contratarem muito, o jogo vai andar mais rápido Ou vai andar mais lento, se vocês não contratarem tanto Deixa o jogo muito aberto Não tem como você ficar marcando o tempo de jogo Ou quantos turnos mais vão ter Você tem que focar no seu jogo e prestar atenção nos outros Porto Rico é uma aula de design Todo mundo que joga board game tem que jogar uma partida de Porto Rico na vida É o meu primeiro colocado, não podia ser ninguém menos do que quem? Catan! Catan foi um dos primeiros jogos de tabuleiros modernos que eu joguei lá na década de 90 Ainda era token de madeira, o state design português de Portugal E ele me dominou por quê? Porque mesmo saindo daquela mesmice da época de rolamento de dados como o OR, banco imobiliário O gerenciamento de recursos e a negociação é bem bacana Você acaba sendo apresentado a um mundo novo Então Catan, ele junta isso Você tem a sorte no rolamento de dados pra pegar os recursos Se você não souber expandir colocando as cidades e as estradas nos lugares corretos E saber negociar as mercadorias corretamente O rolamento de dados não vai influenciar nada no seu jogo Então ele te cobra sorte e te cobra planejamento Um jogão Muita gente diz que ele tá datado Isso é caô, meu amigo Catan funciona bem até hoje Recentemente eu joguei, sentei numa mesa com uma galera que sabe jogar Catan legal Meu amigo, o jogo brilhou Quando a gente viu já tinha uma galera em volta da mesa vendo a gente jogar Ou seja, sensacional Se você ainda não jogou Catan, se você não tem Catan Tem que ter na coleção, tem que jogar pra depois falar que é jogador de board game Então rapaziada, a gente vai ficando por aqui Infelizmente a Grom não respondeu nossos e-mails Então não vai ter ação promocional da editora Mas continua valendo aquela dica Vai que eles entram em contato com a gente e mandam alguma coisa A gente vai acabar fazendo uma ação promocional E pra você ficar sabendo disso Tem que acompanhar o Aftermath nas outras mídias sociais Tanto no Facebook como no Instagram Que é lá que eu vou anunciar caso a parceria role Então rapaziada, curte o vídeo Compartilha pra ajudar a chegar a mil views Vai que a Grom ajuda a gente Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho